Nós estamos aqui na Avenida Goiânia, no bairro São Cristóvão, próximo da rua Jamari. A reclamação dos moradores aqui era referente a um bueiro, que devido a grande quantidade de chuva, acabou desmoronando, levando parte da terra e deixando as manilhas à vista. Os moradores reclamaram, cobraram, reivindicaram, porque realmente não havia possibilidade de se passar por aqui de veículos ou até mesmo de moto. A pé ainda era possível passar, porém, logo pela manhã, a Secretaria de Obras já esteve por aqui e fez um serviço paliativo. Como vocês vão acompanhar nas imagens, eles estiveram por aqui, espalharam a terra aqui, mas deixaram da forma que está ali, a terra toda solta. E com essa chuva que vem acontecendo constantemente aqui no município, a situação pode voltar a ficar ainda pior, porque as próximas chuvas e a enxurrada podem levar essa terra aqui, porque, como vocês podem ver, a terra está solta. O que vai causar também é mais transtorno para os moradores, porque aqui vai virar um barro só, já está aqui no início. Simplesmente eles vieram por aqui, espalharam essa terra, recolheram-se as máquinas e foram embora. É mais uma situação complicada, um serviço que precisava ser feito e de forma bem feita, mas, como vocês podem acompanhar, ficou de qualquer forma. Apenas a terra foi espalhada aqui. Quem garante que realmente ficou um trabalho que dá para se passar de carro ou de moto por aqui? Não se dá para confiar. Então, como vocês podem ver, ficou assim. Um serviço paliativo meia boca. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.